Uma atriz e musa de uma escola de samba foi sequestrada por criminosos quando chegava em casa. A repórter Renata Igrejas tem as informações pra gente. É com você, Rê. Bom dia. Oi, Felipe. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos ligados aqui no Primeiro Impacto. Isso, a atriz Jennifer Dias, de 31 anos, Felipe, usou as redes sociais ontem, domingo, pra contar o que aconteceu. Foi na madrugada deste domingo, a atriz deixava o ensaio na quadra da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, na zona norte do Rio. Ela estava dirigindo o próprio carro e ela contou que quando estava chegando em casa, foi rendida por criminosos armados e encapuzados. Um dos criminosos levou o carro da atriz, ela foi obrigada a embarcar no veículo dos bandidos. E aí, a todo momento, ela contou que era ameaçada. O carro dela, então, foi levado pelos bandidos e também as senhas bancárias. A gente acompanha muito esse caso de quadrilha do Pix, em São Paulo. Existem bandidos aqui no Rio também, fazendo pessoas reféns, exigindo as senhas e fazendo transferências bancárias ali no momento do sequestro. A Jennifer contou nas redes sociais, Felipe, que ficou ali em poder dos bandidos por cerca de duas horas. Depois, ela foi deixada por eles no meio da rua, conseguiu entrar em contato com o marido, o humorista Yuri Marçal e também com a família. A Jennifer disse que já registrou essa ocorrência na delegacia, mas a Polícia Civil não enviou nenhuma nota para a nossa produção. Não deu detalhes sobre essa investigação, mas ela contou que passou realmente aí por pelo menos duas horas de muito pânico na madrugada deste domingo, quando saía, então, do ensaio técnico na quadra da Estação Primeira de Mangueira, na Zona Norte do Rio.